Olá a todos, eu sou Matheus Lassan, sejam muito bem-vindos ao canal da Restauração. Hoje nós comentaremos 50 e tantos links a respeito de escândalos do Vaticano envolvendo LGBTs, homossexualismo, transexuais, declarações polêmicas de Francisco, como uma espécie de continuação da nossa resposta de ontem ao Álvaro Mendes. Então para não perder nenhum vídeo aqui do nosso canal, eu peço a você que considere se inscrever no canal, ativar o sininho de notificações, deixar o seu like, comentar neste vídeo para ajudar o engajamento e compartilhá-lo no WhatsApp, Facebook com seus familiares e amigos. Pessoal, aqui o vídeo de hoje é bem simples. O Álvaro Mendes falou que o Sede Vacantil é uma heresia tão perniciosa quanto o Dom Orlando Brandes e muito bem, resolvi abrir aqui, nossa equipe, nós aqui conseguimos juntar 50 e tantos links do site novos Ordo Watch, de um monte de casos envolvendo escândalos do Francisco e tal, e o vídeo hoje é bem simples, eu vou ler, abrir, tentar traduzir, conversar com vocês e ir vendo aqui o caso. Então, vamos lá. Esse aqui primeiro, 2013, Rede Homossexual Subterrânea no Vaticano. Então, o jornal italiano afirma que a renúncia do Bento XVI está ligada a um inquérito sobre funcionários homo-pervertidos do Vaticano. E o Vaticano, é claro, se recusou a comentar. Então, esse aqui é um caso. O que mais? Bergoglio favoreceu as uniões civis homossexuais na Argentina. Olha só, na Argentina, enquanto ele era cardeal, né? Então, o cardeal Bergoglio apoiou uniões civis homossexuais. Vou deixar todos os links aqui na descrição. Como é bastante link, eu não vou ler tudo do tudo da matéria, mas só pra gente ir comentando por alto aqui. E ir perguntando qual a opinião do Centro Dom Bosco a respeito de todos esses casos aqui que eu estou mostrando. É mentira? Distorção da mídia? Como é que é? Então, escândalo homossexual na Basílica do Bergoglio. Olha só. Em agosto de 2012, o presbítero padre Jorge Mário Bergoglio, da arquidiocese de Buenos Aires, batizou duas crianças compradas ou adotadas por uma dupla homossexual. Um dos dois se transformou cirurgicamente numa mulher. Vejo a foto acima. Olha só. Então, esse aqui não é uma mulher biológica. É uma mulher que passou por cirurgia para tanto. A horrível injustiça, etc. aqui. Esse aqui é um padre do Bergoglio. Será que esse casal, será que esse casal aqui, referido por Leonardo Boff, que afirmou que antes de se tornar papa, explicitamente permitiu que um casal homossexual adotasse crianças? Então, o Leonardo Boff aí, teologia da libertação brasileira, envolvido também nesses escândalos. O que mais? Papa Francisco é a capa da revista LGBT, a pessoa do ano da revista LGBT. Olha só. 2013, revista LGBT, homenageia Francisco como pessoa do ano. Revista aqui de 2013, link na descrição. Ex-guarda suíço quebra silêncio no lobby gay, sobre lobby gay do Vaticano. O guarda suíço do Vaticano. Os cardeais pediam... Me pediam, hein? Não é? Então, olha só. O jornal semanal suíço contou a história de uma antiga guarda suíça do Vaticano, que afirma ter recebido ofertas por atos sexuais, homossexuais de cardeais. A guarda suíça e junto ao círculo sólido de gay do Vaticano, papapá, papapá, link na descrição. Vamos aqui para o outro caso. Francisco segura as mãos com o ativista homossexual padre Luíde... Tchotti. Tchotti. Vamos ver aqui a imagem, ver se consigo abrir aqui. Olha lá. O padre, mãos dadas aí com o Francisco Tchotti. Quem é esse padre? Vou colocar aqui para fazer uma tradução. Olha só. Um ativista homossexual, amigo e admirador do escandaloso padre André Galo, que era um comunista público, modernista e apoiador da sodomia. Olha só. Isso aqui é o Francisco e o pessoal falando que nós, em que série vacantista, somos tão perniciosos quanto o Dom Orlando Brandes por apoiar a bandeira LGBT dentro de Aparecida. Francisco e homossexualidade. Uma revisão de fatos perturbadores. O problema que acabou de desaparecer. No site Glória TV foi publicado um vídeo. O que mais aqui? O Francisco, aquele caso do Francisco Quem sou eu para julgar? Não é? O que mais? Esse aqui de 2014. Você vê, já mostramos um monte de links e estamos em 2014 ainda. Jorge Mário Bergoglio e o abuso sexual de clérigos na Argentina. O grupo de vigilância sem fins lucrativos com sede nos Estados Unidos. Publicou relatórios sobre os escândalos na Argentina durante seu mandato episcopal a ser bispo de Buenos Aires de 98 de 2013. A maior diocese do país. Seu tempo. Ok. Em seu livro, as entrevistas de 2010 no céu e na terra, padres assim não foram encontrados na sua diocese. Na minha diocese nunca aconteceu com o mesmo, mas um bispo me ligou uma vez para o telefone para me perguntar o que fazia uma situação com essa. Embora não o acusando de mentir abertamente, o grupo de vigilância diz que acha difícil conciliar a impressão que Bergoglio dá por meio dessa declaração com os casos conhecidos de abuso sexual infantil pelo clero Novo Zordo em seu país. Então, quando escândalos do Francisco, ou do dito Francisco, né, o Bergoglio, enquanto ele era cardeal na Argentina, não faltam. Desde a sua eleição estranhíssima ao superiorado dos jesuítas na Argentina, né, porque o candidato mais cotado, umas três semanas antes da eleição, morreu, bateu o carro, morreu, olha só que pena. E aí o Bergoglio foi eleito com uma alta quantia de votos para ser superior aos jesuítas na Argentina, olha só que coincidência, né. Nesse caso aqui a gente já viu, o que mais? A homossexualidade não precisa ser curado, olha só que coisa boa, né. Eu não posso dizer que isso aqui não é católico, o homossexual não precisa ser curado. Traduzindo aqui. Papa Francisco pode dizer que não sabe quem faz parte do famoso lobby gay do Vaticano. Suspeitávamos aqui, enquanto alguns beijando, se gritando com o bispo herético, Stefan Ackerman, 2014. Essa aqui foi a rádio do Vaticano, a homossexualidade não precisa ser curada. Olha aqui o print, né, mesmo a gente não sabendo falar alemão, mas aqui um breve entendimento. Homossexualitat, nicht, né, então tá de acordo aí, homossexualidade não precisa ser curada. Isso aí é a rádio oficial do Vaticano. Olha só que belezura, não é? O que mais? Francisco recebe mulher mudada de sexo, ou seja, uma transexual, e o noivo, ou noiva, não sei exatamente, ele, que na verdade é ela, Diego Leranjara, ou seja, não é só aquele caso lá do Francisco beijando o pé de um travesti, de um transexual, mas são vários outros, né. Francisco repreende uma mãe de sete filhos por estar grávida novamente, mas tem tempo para um café com um transexual. Olha que coisa, né, olha só. Isso aí o Sendo Dom Bosco não faz, o Sendo Dom Bosco não mostra, né, isso aí ninguém fala nada. Olha só essa aqui como é interessante também. Francisco almoça com dez prisioneiros transexuais no dia 21 de março de 2015. Olha só, dez transexuais, oitenta prisioneiros, e olha só, aqui um carnaval com o Francisco, olha aí, o sinal do homem e da mulher, tudo invertido, pervertido aqui, um carnaval, coisa boa, né. Almoçou com os transexuais aqui, sem nenhum problema, certamente que vão dizer, né, nosso senhor, claro, vão tentar fazer comparações assim pra passar pano, ah, mas nosso senhor se jantou com prostitutas, né. Então, qual o problema? É assim que esse pessoal pensa. Olha lá, Francisco e os pinguins gays. O último caso na igreja do Francisco. Olha lá, o piccolo ovo, olha só, a igreja do Francisco caótica ataca novamente. Pouco antes da visita do dito Papa Francisco aos Estados Unidos, da decisão da Suprema Corte, olha lá, 2011, publicou um livro pra criança, a Francisca é pardo e o Little Egg. Olha só, o ovinho, é o livro Ovinho para Crianças, não é? E o Bergoglio aí se encontrando, alguma coisa nesse sentido aí, link na descrição pra quem quiser ler completo, tá. O abertamente homossexual Moroca, Monsiorroca, serve como leitor na missa de Francisco em Nova York. Quem é Francisco para julgar? Então, recebeu um homem abertamente homossexual aí, fazendo a leitura dos evangelhos ou alguma coisa nesse sentido, na missa do Francisco em Nova York. Deus me livre. E, rapaz, olha aí. Na missa do Papa Francisco, isso aqui, ó, 23h59, meia-noite, né. Perdão aos ouvidos e olhos piedosos, mas, bem, essa é a igreja do Francisco, que o Álvaro Mendes e o Centro Dom Bosco não contam pra vocês, mas diz que o sede-vacantismo é igual isso aqui. Olha lá, olha lá, né, é a mesma coisa. Esse aqui é... preparem-se. Antes do sínodo, prelado da Congregação Doutrina da Fé, você viu só, a Congregação Doutrina da Fé, que é o novo... é a nova congregação que substituiu a Santa Inquisição. Olha lá, sai do armário como um homossexual, aberto, um casal sodomita nos Estados Unidos aqui, ele e o parceiro, o companheiro, é a igreja aí do Bergoglio. Olha a igreja, inclusive, do Centro Dom Bosco, porque o Centro Dom Bosco participa de missas Unacum com essa igreja. Olha só que coisa boa, né. Quem tá reclamando disso aqui? Quem tá reclamando é o Centro Dom Bosco. Então, só que isso aqui eles não mostram, eu não entendo muito bem, porque quando é o cardeal de Aparecida pra pegar o dinheiro lá de Aparecida, eles mostram. Aí quando é o Bergoglio, opa, tem que ficar pianinho, porque senão o sede-vacantismo cresce. Como é que esse porco dizia aí? Porque mostrar casos de LGBT, casos de sodomia, porque eles sabem que escandaliza o povo deles assim, então olha só, olha lá, escandaloso, LGBT, tudo bem. Então passa o dinheiro pra cá, mas não vai ouvir o sede-vacantismo, porque o sede-vacantismo é a mesma coisa que isso aqui. Cuidado com o sede-vacantismo, hein. Não deixe suas crianças perto do sede-vacantismo, mas passe o dinheiro pra cá. Então, tem alguma coisa errada nessa história, né. Por que que não mostra, se o problema é a sodomia, se o problema é o LGBT, são os homossexuais, os travestis dentro da igreja, por que que não mostra quando acontece no Vaticano? Ah, não, porque, veja bem, o católico não tem que se importar com essas coisas, tem que rezar, não é? É assistir a missa aqui da permanência, da fraternidade, do padre Vander, tem que fazer essas coisas. O dinheiro dá pra nós, mas aqui, mais do que isso, não vai escutar o sede-vacantismo, senão você vai pro inferno. Então, é claramente, isso aqui, é claro que eles usam isso aqui pra lucrar em cima de vocês aí, tá bom? Isso aqui é uma coisa evidente, óbvia. E nossa, né. Esse aqui pro escândalo dos ditos tradicionalistas, a falsa direita, a falsa oposição dentro da igreja católica, olha lá, flashback. Cardeal, claro, não é cardeal coisa nenhuma, porque João Paulo II não é papa também, Cardeal Burke aceitou um transexual como uma freira no início dos anos 2000. Então, aqui, aquela história que nós já mostramos aqui no canal, da Santa Marina, a santa travesti aí do livro, eu não lembro bem qual editora, qual das editoras católicas aí do Brasil, que tava vendendo lá o livro dos santos, e tinha lá a história de uma freira travesti, que era um homem que entrou no convento, uma mulher que entrou no convento de homem, uma coisa maluca assim. Então, a gente fez piada dizendo que é isso aí, mas agora aqui o Cardeal Burke, olha só, pra nossa surpresa, essa notícia de 2015 aqui do Novos Ordo Watch, mostrando que aconteceu na realidade algo semelhante, acho que não foi uma mulher que foi aceita num convento masculino, mas um homem que foi aceita num convento de freira, que é Deus do céu. E aqui o Cardeal Burke, que já foi lá no IBP de Brasília rezar missa, tridentina, missa com o Cardeal, eu acho que foi ele falando isso, mas enfim, os Cardeals aí são tudo mais ou menos igual aí. Então, olha só, enquanto os participantes da seita Novos Ordo têm chamado como um herói tradicionalista, então vamos lembrar aqui do caso do... Ei, rapaz do céu! 1990, dos servos franciscanos de Jesus. Quando a essa altura, para esta sister, chegou a sister um homem chamado Joel Green, que tinha sofrido mutilação cirúrgica, e desde então usou o pseudônimo Julie Green. Julie Green. Então, a Júlia Verde entrou aí e foi receber os votos perpétuos como freira do Cardeal Burke. Uma mulher preocupada na diocese, com o nome de Maria Teresa L. Miller, já tinha feito o suficiente e queixou-se ao Vaticano sobre escândalo. Claro, o Burke criticou a senhora Helmuller pela intervenção e aí acabou que, infelizmente, a ordem toda teve que ser dissolvida, a senhora, a senhorita Júlia Green, Júlia Verde, teve que ser demitida, expulsa. Veja a ação que eu... Nossa, olha só aqui. Então, quando você tentar falar para o senhor Dom Bosco, olha só os casos de pedofilia, de escândalo, abuso sexual dentro da fraternidade, dentro da resistência, aí você é um leio que está atrapalhando os negócios clericais. Entenda muito bem como é que funciona a história. Se você não assistiu o vídeo da Santa Marina, a Santa Travesti, se você não assistiu também os casos de abuso dentro da fraternidade, se você não assistiu o décimo, vou deixar aqui na descrição e um card aqui acima. Então, aqui continuando, né? Como o Burke não precisa de teologia, mas também biologia. Ah, rapaz, link na descrição, viu, pessoal? Que maravilha, sensacional essa notícia. Olha lá, o que mais aqui? Prelado homossexual apela para franciscos. Ajude os homossexuais. Então, esse sodomito aqui, que parece muito anterior, não sei se é o mesmo, mas todos eles parecem bastante. Olha só, né? Beijinho, beijinho, casal homossexual aqui. Olha, e dentro do Vaticano. Então, o pessoal fala aí, o Álvaro Mendes dentro da Basílica de Aparecida, mas quando acontece coisa semelhante aí, ou não tem problema. Então, que me diga aí se tem problema, se não tem, não é? Então, e lembrando, o sede vacantismo é tão pernicioso, esconda as crianças do sede vacantismo, hein? É tão pernicioso quanto isso aqui. Atenção. Francisco sobre os transgêneros. Discernimento é necessário casa a casa. Ou seja, não é porque é transgênero que tem que ser julgado tudo do mesmo modo. Cada caso é um caso segundo o Papa do Álvaro Mendes, do Centro Dom Bosco. Então, transgênero, você tem que, ó, aceita, recebe, acompanha, estuda, discerne e integre. Então, integre aqui os transgêneros dentro das catequeses dos seus filhos aí. É o Papa do Centro Dom Bosco. E nós aqui é a mesma coisa. Olha só. O ele, que na verdade é um ela, é isso aí, dentro do Vaticano. Então, vocês estão escandalizados assim o que acontece em Aparecida, vejam o que acontece no Vaticano. E não estamos nem na metade dos nossos links, viu, pessoal? Estamos aqui em 2017. Olha lá. Francisco aponta, indica, o padre James Martin, consultor das comunicações do Vaticano. É a carinha dele aqui, olha só. Padre Jesus, que padre piedoso. É o secretário, que é um notório padre jesuíta sensível ou atento às causas LGBT, indicado aí pelo Vaticano, pelo Papa Francisco. Olha só. É o Papa do Centro Dom Bosco. Olha lá. Olha o suíte do padre James Martin, um jesuíta aí, né? Estudantes trans já sofrem muitas indignidades até o momento, segundo as palavras do padre James Martin. Eles deveriam, pelo menos, ter o direito de usar o banheiro que eles escolhem. Não vai machucar ninguém. Então, quando seus filhos aí estiverem junto com um estudante transexual, agradeço o padre aqui dos jesuítas James Martin e o Papa Bergoglio do Centro Dom Bosco. O Centro Dom Bosco se diz aí a verdadeira oposição contra a teologia da libertação dentro do catolicismo. E falar em teologia da libertação, fiquei sabendo, lembrei de um curso, né? De um certo influencer gordinho, gordinho, que está sendo vendido por aí. E ele fala muito aí contra a teologia da libertação, as coisas LGBT, pra você ver como são as coisas, né? Pra você ver como são as coisas. Então, internet, novidade aí do Vaticano, plataforma contratada. E aí contrataram um ativista LGBT aí, né? Pra você fazer alguma promoção, alguma campanha do Vaticano. Eu queria muito ouvir a opinião do Bernardo Kister. Queria ouvir a opinião do senhor Bernardo Kister sobre esses casos aqui. A abortista ativista holandês chama aí Francisco... Pô, fala aí o Bernardo Kister, né? Porque é uma pessoa que já fez muitos vídeos lá, aquele negócio da Pachamama, que fala da teologia da libertação. Vez ou outra a gente escuta alguma coisa dele aí, criticando esses erros aí do modernismo. Mas seria muito interessante se ele pudesse comentar, quem sabe, esse nosso vídeo aqui. Falar alguma coisa, né? Porque é o Papa aí do Bergoglio, é o Papa Bergoglio, é o Papa do Centro Oboço, do Bernardo Kister. Essas falsas direitas aí que atacam a teologia da libertação e tal. Mas aí, então, complicada essa história, né? Abortista ativista holandês chama Papa Francisco, olha só. Olha que maravilha. O Papa Francisco aí homenageando um ativista, né? Daí, dentro do Vaticano. Olha que coisa, né? Isso aqui estamos em que ano já? Olha só. Francisco acusado de estar envolvido em acobertamento de abuso sexual em 2002 na Argentina. Notícia de 2008. Então, isso aí, olha lá. A mãe do ragazzo, do menino, abusado em 2002, era alcorrente de la denuncia. Tadinho, é complicado. Mas vocês vão colocar seus filhos aí em paróquia modernista, em paróquia fraternidade, vai ser complicado aí a história, tá? Não é por falta de aviso, mas quem quiser ir, continua. Infelizmente, né? É complicado. É uma pena que quem sofre são os filhos, não é os pais. It does not matter how you live your life. Olha só. O padre Stefan, não sei das quantas aqui, consegue uma audiência privada com o dito Papa Francisco. E aí, o Papa fala a homossexual ateísta. Não interessa. Como você vive, 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 vive sua vida aí, você não perde sua dignidade. Ou seja, não interessa que você esteja aí em um pecado que clama aos céus por vingança, segundo as sagradas escrituras, segundo o próprio ensinamento aí do centro do bolso. E aí, né? Não interessa, não perde sua dignidade não, de modo algum. Então, é isso aí. Rapaz, amante, simbolismo. Francisco no dia da juventude. Ih, rapaz, olha lá. É, então, Francisco no dia do Mundial da Juventude, usando esses triângulos aí, que são conhecidos por Pedro, aquele negócio lá. Olha lá, esse símbolo. Então, aqui o site Novos Ordo Watch falando, tá bom? Eu só tô passando pra frente o preço que eu comprei, tô vendendo aqui pra vocês. Olha lá, peguei os links aqui, tô passando. Francisco diz para bispos do Novos Ordo que apoia os benefícios para os casais sodomitas. Então, isso aqui é o Francisco. Eu gostaria de ver, assim, se... Pô, mas imagina, né? Que se tantas... Pensem só. Imagina que tudo isso aqui seja distorção da mídia. É um papo muito azarado, né? Porque parece que toda vez que ele abre a boca, que ele aparece em público, estão distorcendo a fala do homem, né? Assim, é incrível. Enganam ele. É um cara que não sabe de nada, engana o tempo todo, distorce as falas dele. Como é que pode o negócio ter isso? É um coitado, né? Precisa das nossas orações. É um padre aí, um papa que precisa... Rezamos pelo Papa Francisco. É herégeo, mas é tão pernicioso quanto o sede-vacantismo. Então, olha só. É o arcebispo do Vaticano, palha, retuita... Ih, rapaz, fotos de adultos pelados com crianças. Aqui é revoltante. Olha só. Deus o livre. Isso aqui são os cardeais aí que o Centro do Ombosco apoia e tal, né? O cardeal deles, sei lá, o cardeal Schneider, concelebra a missa com o Papa Francisco, né? Missa nova, missa louca lá. É isso aí, é isso aí. Viva o Vaticano II, né? O Vaticano III já, é isso aí. Francisco elogia a freira por construir casa para os transgêneros. Então, imagina. Você que é católico aí, tá passando perrengue na vida, dificuldade lá butando, pegando duas horas de ônibus aí todo dia, continue dando dinheiro para a paróquia tradicional, continue dando dinheiro aí, comprando os livros do Centro do Ombosco, Oscar Wilde, né? O que é o Centro do Ombosco? Ainda tem essa, tá? Me pediram para falar, Matheus, você esqueceu de falar dos livros do Oscar Wilde. Porque o Centro do Ombosco agora está fazendo uma campanha aí para vender os livros do Oscar Wilde para as crianças, histórias para crianças. Então, porque é um sodomita que se converteu no final da vida. E aí escreveu o livro para a criança, olha só. Então, o Centro do Ombosco aí vendendo os livros do Oscar Wilde, que era um homossexual, e, né, se converteu. Que coisa maravilhosa, né? Deixa seu filho dar uma lida nisso aqui. Então, aí eu pergunto, os padres da fraternidade apoiam vender os livros do Oscar Wilde ou não? Porque se não apoia, a culpa cai na cabeça do pessoal do Centro do Ombosco, do Álvaro Mendes e tudo mais. Se não, bem, aí se apoia, aí, né, a gente já fez as denúncias aqui em cima. Então, cada um, cada um, né? Ó, só para deixar claro, não estou falando de nenhum padre aí da fraternidade do Brasil. Nunca ouvi falar de casos aí dos padres da fraternidade. Estou falando que dentro da fraternidade do mundo aconteceram casos de abusos, tá? Na África foi bastante comum, na Oceania. Então, muitos lugares teve. Agora, os padres do Brasil, para ninguém dizer que eu estou aqui querendo dizer alguma coisa que eu não disse, não estou dizendo, tá bom? Só estou dizendo que eles fazem parte da mesma organização que teve muitos problemas ao redor do mundo. Aí, cada um que veja sua consciência. E Deus o livre, que aconteça alguma coisa, já sabe como vai ter nessa história. Mas, vamos prosseguir aqui. Olha só, você que é o pai de família que está lá butando aí, e as freiras construindo casa para transexual e tal, que maravilha, né? Francisco assegura aos pais de Sodomitas, Deus ama as suas crianças como eles são. Então, né, não precisa mudar, não, não tem nenhum problema. Eu tenho um vídeo aqui, não sei se eu perco um momento. Então, e aí, o Bergoglio não sabia, a mulher vocês viram aí com o laço LGBT no pescoço, o Hellboy James Martin chocado e tal. Inclusive, eu lembrei do... Não vou falar esse caso aí, que já deu o processo, né? Mas é complicado. Não lembrei de nada não, pessoal. Só um negócio aqui. False Pope calls for Sodom... O que mais aqui? Vamos ver o que tem nesse artigo. Lembrando de muitas histórias aqui no passado. Sabe que... Eu lembro que uma vez, assim, eu tava numa live aí, aí o cara comentou lá alguma coisa assim, né? Opa, você tá dizendo assim, é o Tuco? Não, porque já deu o processo aí, né? Só de lembrar que tem um cardeal que já fez coisas assim dentro da live, umas pessoas aí já surtam. Cara, é impressionante, e o problema é o Sede Vacantino, né? São histórias assim, histórias do passado. Quem viveu sabe, quem viveu sabe. Falso Papa chama sindicatos, grupos... Convoca, né? Apoio pra o casamento civil, de pessoas do mesmo sexo, e que as crianças de casais homossexuais têm que ser criadas na igreja. Então você vai levar seu filho, né? Na catequese do Centro do Bosco, e o Centro do Bosco vai ter que aceitar os filhos de casal do mesmo gênero. Olha só. É isso aí. Essa aqui é a igreja do Centro do Bosco, da Álvaro Mendes. Então o pessoal, isso aqui fala do Aero... Dentro do Avião, quem se lembra dessa, né? Olha lá. Na paróquia modernista mais próxima de você. É isso aí, pô. É isso aí. É a igreja do Vaticano II. Então, De Francesco Fiasco. Terra, Novos Ordo, Papa, comentários sobre sindicatos, sobre união civil, os homossexuais. Então, mais um escândalo aí. Esse aqui, o artigo aqui é mais longo. Deve ser completo aí. Olha só. Olha só. Quem quiser dar uma lida, link nos comentários. O que mais que nós temos aqui hoje? Francisco facilita a aceitação de pseudo-famílias sodomitas nas paróquias Novos Ordo. Então, um presente aí do Bergoglio para os casais do mesmo sexo. O pessoal aí. Participando, uma missa, Andréia, olha só, o nome de um homem italiano. É isso aí. Por que o Centro do Ombosco não fala dessas coisas, né? É interessante que o Centro do Ombosco venha a falar dessas coisas. Então, o que, rapaz, né? Hoje, o dito Papa Francisco ofereceu missa na Eslováquia e tinha lá essa figura na missa. Aí pergunta, né? O que é isso aí? O que é isso aí? Bem, dentro do Vaticano já tem umas coisas estranhas, né? Quem já leu o livro aí do Padre Monsio Galme, acompanha o trabalho do Apostolado Santo Hipólito, já sabe dos problemas da arte renascentista. Olha só, o Francisco apoia aí novos caminhos ministeriais. Novos caminhos ministeriais. Você sabe o que isso significa, né? Novos caminhos... Para a comunidade queer, LGBT aí... LGBTQ, parece? Eu não conheço muito bem essas siglas. É uma pessoa que não usa muita internet. Então, né? Aqui. O Centro do Ombosco critica, mas não mostra essas coisas. Olha lá. Em mensagem, olha só. Numa mensagem para a comunidade LGBTQ de católicos, Francisco, confirma. Essa palavra eu não conhecia, não. Aberrossexuais na sua identidade. Eu não sei o que é um aberrossexual. Não vou pesquisar aqui, tá? Mas, não sei se é uma expressão aí do Church Mealy, do Novos Ordo Watch, mas é isso aí, olha lá. Vamos dar uma lida nessa notícia aqui que parece interessante. Rapaz. Esse aqui é o Church, o Novos Ordo Watch que está falando. Não sou eu, tá bom? Só estou passando para frente. O Padre Martin respondeu que animadamente anunciou que o seu chefe, o apóstolo argentino Jorge Mário Bergoglio, respondeu a três perguntas que tinham sido enviadas relativamente a esses míticos LGBTQ católicos. Divulgação. O que você diria que é a coisa mais importante para os LGBTs saberem sobre Deus? Deus é pai e não renuncia a nenhum dos seus filhos. Então, pode ser LGBT dentro da igreja que não tem nenhum problema assinado Papa Francisco. É isso aí. Lembrando que vocês já são missos a um Nacum Bergoglio. Olha só que coisa. Eu gostaria que lessem o livro dos apóstolos. Lá eles encontrarão a imagem da igreja viva. Então, vocês imaginem o que São Pedro... Eu... Né? Encerro aqui o argumento. O que você diz a um LGBT que sofreu rejeição dentro da igreja? Papa Francisco. Eu gostaria que conhecesse como a rejeição da igreja, mas em vez disso que é rejeição de pessoas na igreja. A igreja é mãe, reúne todo mundo, justos, pecadores, pobre, uma igreja seletiva, não uma igreja puro sangue. Então, isso aí... Uma igreja puro sangue não é a Santa Mãe Igreja. É uma seita. Olha só. Não é? É... Eu gostaria de ouvir a opinião de algumas influências da direita católica por aí. Gostaria de ouvir a opinião. O Francisco aponta, apoiador da sodomia, para liderar o sino do inutubro. Esse... Timothy Radcliffe. Olha lá. Radcliffe. Mais um aí. Calma lá, pessoal. Está faltando um terço aí. Já estamos chegando lá. Francisco responde a dúbia do padre do tal James Martin. Olha lá. Uma dúbia, para quem não sabe, é quando os cardeais, quando algum bispo, algum católico pergunta alguma coisa, dúbia, tira uma dúvida com o Papa se tal coisa pode ou não pode. Santo Padre, obrigado pelo seu chamado para descriminalizar a homossexualidade. O que você tem a dizer? O que você diria dos bispos que continuam apoiando a criminalização do homossexualismo? Complicado isso aí, né? Eu sei que os bispos do Rio de Janeiro não têm problema com isso, não. Inclusive, um dia eu conto essa história aqui, mas já teve uns aí que quase foram parar na Rede Globo, nas festinhas. É muita história que tem para contar. É muita história. Por que o Sendo Busco não conta a história dos cardeais, dos bispos lá do Rio de Janeiro? Tem muita história boa. Eu tenho certeza que ele sabe. Ah, mas sabem. Ah, mas sabem, né? Então, aí aqui, ó. Vamos ver o que tem de melhor aqui nessa. Rapaz, é muita história para contar. É muita história. Querido irmão, obrigado pela carta. Não é a primeira vez que falo da homossexualidade. Resposta de Francisco. Eu queria esclarecer que não é um crime a fim de enfatizar que a criminalização não é nem boa nem injusta. Olha lá. Quando eu disse que é um pecado, eu estava me referindo ao ensinamento moral católico e todo ato... Então, assim, veja, homossexualismo é pecado porque é fora do casamento. Palavras do Francisco. Tira as conclusões se vocês quiserem. É preciso considerar circunstâncias que podem diminuir ou até eliminar a falha. Olha lá. O Papa do Álvaro Mendes aí. Como é um pecado como qualquer outro ato fora do casamento. Então, assim, Bergoglio dizendo que é um pecado como qualquer outro ato fora do casamento. Rapaz. É o Álvaro Mendes aí. Escolheu um excelente papo para estar junto. Olha só. E lembrando, Sérgio Vacantismo é tão pernicioso quanto o Sodomio modernil. Olha só. A heresia modernista. Olha aí. Francisco para os jesuítas de Portugal. Alguns sodomitas são capazes ou maduros demais para parar de pecar. Olha aí. Palavras do Padre João aqui. Não sei quem é. Não vou ler aqui inteiro. Já está grande esse vídeo. Você vê. Só de ler as manchetes já são quase meia hora de vídeo. Então. Papa Francisco dá sinal luz verde para a bênção de casais sodomitas dentro da igreja do Bergoglio. Da igreja dita católica. Olha só. Está liberado aí com o Gregação da Doutrina da Fé 2023. O que mais aqui? Vaticano defende... Opa. Olha lá. Vamos traduzir para o português. Vaticano defende as bênçãos de... Ih. O amor nunca está errado. É o Rucco Butiglione defende a fidúcia súplicas. Então. Aí o pessoal fala não, mas interpretam mal os documentos do Papa. Você vê a atitude dos cardeais dele. Pergunta. O cardeal tem mais chance de estar mal interpretando ou eu? Porque o cara está mais perto da fonte. Aí eu, quando falo que é, estou errado. Ele, quando faz, aí é complicado. Esse tal de complicado aí, né? É complicado, né? É complicado. Olha só, cara. O Padre Fernandes publicou, olha só, esse Padre Fernandes aí, Congregação Doutrina da Fé, publicou um negócio blasfêmo aqui em 98. Que loucura, bicho. Quero nem ler aqui, mas... É isso aí. A igreja do Cedro Dom Bosco. Então o Cedro Dom Bosco fala não saiam dessa igreja, permaneçam firmes nela e me deem o seu dinheiro. Então vocês têm que entender que é o seguinte, sair disso aí, que eles dizem que essa é a igreja católica, tá errado, a heresia vai pro inferno. Você tem que ficar dentro e dar o dinheiro pra eles. Aí é católico. E quem diz que isso aqui não é a igreja católica? Essa é de vacantista, a heresia vai pro inferno. Então, é uma loucura, né? Será? O pessoal fala muito protestante, mas acho que tem que mudar aqui agora, né? Porque será que não é só uma operação pra embolsar o teu dinheiro? Fica a reflexão, né? Fica a reflexão. Questionamento, usando a minha liberdade de expressão aqui. Então, o Vaticano anuncia que a Basílica de São Pedro, olha só, a Basílica de São Pedro agora tá aberta pra bênção de casais gays. Olha lá. É, o Vaticano, vamos ver aqui que é a Santa Sé. Mas é muita santidade no Vaticano, né? É, tá maluco. Tá já o Gambete, o mensageiro, o que temos aqui? Reserve já sua viagem espontânea e coloque a Roman de volta no seu romance, entendeu? Roman, Roma, romance, olha aí. Notícias recentemente nos lembrou. Kevin Devon, Robin, eu sei que parece até piada de primeiro de abril, pessoal, mas não, é isso aqui mesmo, entendeu? É isso aqui mesmo, essas coisas aqui são comuns. É comum mesmo. E a gente, por isso que fala, ah, Matheus, você não vai comentar o caso da Nossa Senhora LGBT dentro de Aparecida? Não, eu já tô, infelizmente, acostumado. Isso aqui que eu espero dos pás do modernismo, do Vaticano. Então, se o Papa faz, qual que é o problema aí do cardeal Aparecida apoiar? É isso aí. Olha lá, os sodomitos do Uruguai recebem blessing, a benção, após o casamento aprovado pelo Vaticano. Então, olha lá, um senhor já, cabelo branco, isso aqui parece que é um padre, é a igreja católica. É a dita igreja do Bebe Carlos e Dime. É isso aí, olha lá. Então, esse aqui são os escândalos do modernismo. Então, você aí que tá dando dinheiro pro senador Bosco, preste atenção. pintura de Jesus no... acariciando o juriscado de cariote tá pendurado na sala de estudos do dito Papa Francisco. Rapaz, é complicado, hein? É complicado, bicho. O laiá, esse aqui eu sei que é montagem, mas é fogo, né? Assim, é diferente do que a gente tá acostumado aí. Tia, eu não imagino, por exemplo, na época de de São Pio X, São Pio V, imagina, né? Um São Gregório Magno. Francisco dobra a aposta. Experiência do presente do amor. Então, né? Links na descrição. Vamos lá que tá quase acabando, pessoal. Ixi, o Dia Mundial da Criança Vaticano apresenta um artista drag pro Dia Mundial das Crianças. É... Rapaz. Em breve na catequese mais perto da sua escola, olha aí. Olha aí. Você acha que tua paróquia tá ruim? É porque você não imagina se tua paróquia fosse dentro do Vaticano. Aí tava complicado, né? Aí que é complicado, né? É, rapaz. Olha aí. Ixi. Freira proeminente. Pecado é complicado. Deus abençoa uniões sodomitas. Francisco põe homens gays em altos postos do Vaticano. Né? Isso aqui deve ser um negócio, cara. Hum... Essa freira dominicana, argentina, vive em Barcelona, Espanha. Observações heréticas, blasfemas. É... Cara... Cara Milites. O que mais aqui? Canal... Tem um canal de culinária. Olha só. Foco na... Na cara do Papa aqui recebendo as freiras dele aí. Olha só. Eita, bicho. Sofra. É isso aí. Quem sou eu para julgar um homossexual de boa vontade? Francis, Francisco, sobre os homossexuais que procuram a Deus. Quem sou eu para julgar essa pessoa? Né? É... É, pra você ver. Os tempos mudaram. Quem quiser aí, eu tô constatando um fato histórico, apenas isso, sem dar a minha opinião privada, mas pergunte qual era, né? O que acontecia dentro do Vaticano se ficasse sabendo desse tipo de coisa aí no passado. só a título de curiosidade. O pessoal fala que é tradicional, tradicionalista, é... E aí, o Nacum, né? Imagina. Imagina aí, Santo Inácio. Vocês olhem pra mim. Santo Inácio. São Francisco não era padre, mas era diácono. Você imagina assim, São Francisco, acolitando uma missa, um Nacum, um sujeito desse. Ou vocês imaginem, imaginem um São Bernardo de Claraval ter que esperar declaração, declaração pra deixar de rezar missa unido a um cabra desse. É isso que o centro do almoço quer convencer vocês. Então, você vê, que aqui já não é uma questão de argumentação. Eu só mostro os fatos. Quem entendeu, entendeu. Quem quer cair na ladainha deles aí, acredita. É isso aí, tá? Cada um com seus problemas, cada um com suas decisões. Olha lá, Francisco diz, sobre casais homossexuais. São duas pessoas que se amam, né? Duas pessoas que se amam, como qualquer outro. O problema é que não estão casados, né? É, rapaz. Olha lá. Síndrome espiritual, o assessor do Vaticano aí, sem sexo, o desejo do mesmo sexo foi criado por Deus. Então, show de blasfêmias aqui, numa pesquisa rápida, tá bom? Numa pesquisa rápida, a gente já vê aí, eu quero ouvir a opinião do Álvaro Mendes. Estamos acabando 40 minutos de vídeo. Francisco, para seminarista, dispensado por homossexualismo. Adiante com a sua vocação. Inclusive, vai estudar no Vaticano, porque não tenta, né? Foi expulso da diocese, vai para o Vaticano. Pensa nas carreiras maiores da vida, em ter mais poder na igreja. É isso aí, é o Lorenzo Michele Noé Caruso. Um e-mail de três páginas, foi expulso por ser homossexual. Então, eu conheço, assim, eu tinha um amigo que era seminarista que foi expulso por não ser homossexual. Agora, tem diocese aí que ainda teve pensamento retrógrado, né? Agora, já tem umas mais progressistas aí que chega lá, faz a proposta, não aceitou? Rua! Se aceitar, em seis meses está ordenado. É assim, é assim, tem seminário aí Brasil afora que eu vou te falar, viu? Tem seminário Brasil afora que eu vou te falar. Olha lá, Vaticano Abre, o pavimento caminho para batismos e testemunhas de pessoas aí transgênero, transexual. Cara, último link agora aqui, pessoal. Francisco apoia ou indica o Timothy Radcliffe que a gente já viu aqui algumas coisas dele aí, para se tornar cardeal. Então, bem, opa, se... né? Promoção dentro da igreja, entendeu? Eita! Promoção dentro da igreja. Então, e aí, atenção, tá bom? Vejam só, o Francisco escolhe os cardeais e olha o tipo de cardeal que ele escolhe. Aí o plano maravilhoso do Sendom Bosco, das falsas direitas, da falsa oposição católica tradicionalista é ficar dentro da igreja, me dá o dinheiro, faz um vídeo aqui e ali, sempre com aquele, aquela convocação, né? Então, me dê o seu dinheiro, assine o meu curso, compre o meu livro, venha para a Liga Cristo Rei, passa o Pix, né? Mas não sai da igreja, é claro. porque se a crise acaba, como é que fica? Como é que vai ter aí influencer vendendo curso contra a teologia da libertação se a teologia da libertação acabar? Se acabarem os escândalos dentro do Vaticano, né? Então, o Bernardo, o que isso? Como é que faz? O Bernardo, o Álvaro Mendes, o pessoal do Sendom Bosco, se acabar a crise, como é que ganha dinheiro? Então, culpar, problema é o sede vacantista, que quer resolver a crise, que fala, olha, não tem que esperar um concílio se reunir para declarar que esses homens não são católicos, eu tenho dois olhos, já estou vendo que não são, mas, fica eles aí aquela coisa, ai, não sei o que, e eu e nós aqui, você, sede vacantista, é tão pernicioso quanto esse, claro. Porque assim, pernicioso é o que não dá dinheiro, eu falo para resolver a crise, aí eu sou pernicioso, mal, vou para o inferno. Agora, eles ali, opa, quem está indo para a sodomia não está dando dinheiro para o centro do Bosco. Aí, é mal, vai para o inferno. Então, o bom é ficar dentro e passar o dinheiro, eu acho que vocês já entenderam o recado. Então, Álvaro Mendes, como é que fica? Explica aqui, e explica para os seus seguidores, para os seus apoiadores, por que você não fala essas coisas, não denuncia esses escândalos todos, aí quando é em aparecida, você aproveita para pedir pix. É ruim, hein? Pessoal, like, compartilha com seus amigos, Instagram, Facebook, WhatsApp, manda para os seus amigos, familiares, pessoal aí que está na paróquia modernista, pessoal que está iludido aí, nas suas oposições, fraternidade, resistência, Dom Bosco, que acha que estão fazendo alguma coisa por Cristo, estão trabalhando, é só para enriquecer o bolso de carioca, essa aqui que é a verdade. No mais, like, compartilha, se inscreva no canal, ative o sininho de notificações. No mais, é isso, fogo no mundo, não vai ter Halimã. Só Cristo é Rei. Abraço!